Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta, assim na simplicidade de novo, né? Porque pra fazer esse tipo de coisa não tem frescura, né? Hoje a gente vai colocar uma tela de mosquiteiro nessa janela. Minha filha é alérgica picada de mosquita e ela tá sofrendo muito. A gente tinha colocado essa outra tela aqui que a gente compra já pronto no depósito de construção, só que como vocês podem ver, ela já arrebentou inteira. É a segunda vez que eu coloco essa tela aqui e o que acontece? Com sol, chuva, o tempo, ela fica completamente podre e ela rasga sozinha. Então não compensa, sabe? Eu paguei acho que 4, 5 reais em cada tela, depende do tamanho da sua janela. Não compensa você gastar com essas telas. Se vai durar um ano, você vai ter que recolocar tudo de novo. Aí eu coloquei na janela da frente um outro tipo de tela que eu comprei também no depósito de construção, só que essa você tem que colocar manualmente. E ela já tá lá há 2 anos e nunca rasgou. Então eu vou colocar dela em todas as janelas. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso sem precisar contratar ninguém. Como vocês verem, é uma mulher colocando, então não tem segredo nenhum. Se eu consigo, você aí em casa também consegue. Eu vou cortar agora pra mostrar pra vocês quais são os materiais que eu vou precisar, tá? Bom, então nós vamos precisar de madeira. Aqui eu tô usando ripa. Ripa que se usa em telhado, tá? Você compra em material de construção como ripa mesmo. Essa ripa que eu comprei, ela é de 5 centímetros, tá? Então ela vinha grudadinha assim. Eu pedi pra eles cortarem ela ao meio. Você pede ela na metragem que você precisar já cortada que eles cortam pra você. Aqui pra facilitar pra trazer, eu trouxe barras de 5 metros e eu tô cortando em casa mesmo. Mas no meio, pra deixar ela com 2,5, eu mesmo cortei aqui em casa. Tesoura. Vou usar um alicate. Uma faquinha. Tô usando uma broca pra madeira, tá? Eu não vou falar tamanhos de broca, parafuso e tudo mais, porque você vê o que for melhor pra vocês. E nem a medida da madeira, porque vai depender do tamanho da tua janela. Aí você vai ter que ver aí. A parafusadeira, tá? Pra nos auxiliar. Se você não tiver parafusadeira, você pode parafusar na mão mesmo. E aqui eu tô utilizando uma broquinha pra parede, tá? Então é uma broca pra madeira, uma broca pra parede, a furadeira. Eu tô utilizando aqui bucha e parafuso número 8. Então, uma buchinha e um parafuso número 8. Não sei se tá dando foco aí, a imagem tá meio estranha, tá? Espero que esteja dando pra vocês verem. A quantidade é suficiente. E lógico, uma cervejinha pra você fazer tudo com calma, pra sair tudo certinho. Agora vamos pro passo a passo. Ah, esqueci de mostrar. Ah, essa aqui é a tela, tá gente? Bem mais resistente, ela é toda de nylon e eu super indico. Bom, vamos começar então com as madeiras, tá? Eu cortei duas ripas que davam exatamente a medida de uma lateral à outra da janela. E cortei mais uma ripa que ela vai ser encaixada na lateral, tá vendo? Uma não, duas. E elas vão ser colocadas aqui, tá vendo? Em cima dessa, até lá em cima onde vai entrar a outra. Então são quatro ripas que a gente vai colocar pela parte de dentro aqui da canareta que tem antes da janela, tá? Então ela vai ficar bem rente a parede e não vai impedir que as folhas da janela abram e fechem por dentro sem problema nenhum. Você não vai conseguir fechar ela por fora, mas por dentro vai funcionar do mesmo jeito. Agora pra fixação dessas ripas eu vou posicionar ela onde eu quero. E vou fazer as marcações de onde eu vou querer que o parafuso fique. Eu vou colocar nessas que são mais longas quatro parafusos, e nessas que são mais estreitas, dois parafusos é o suficiente pra segurar um em cima e um embaixo, tá? Bom, eu já estou aqui com a minha madeira marcada e com a minha furadeira na mão. Vamos fazer os buracos que a gente precisa pra fixar agora. Faça essa marcação e esses furos em todas as madeiras. Agora que eu já fiz a marcação onde vai o parafuso aqui na parte da parede, eu vou fazer o furo seguindo a mesma posição onde eu marquei, tá? Então eu posiciono ela aqui e é só furar. Depois de furar, a gente pega a nossa bucha e tem que abrir ela aqui, tá? Passa a faca aqui no meio dela, separa ela, que às vezes ela vem grudadinha, é só separar ela. Aí com a ajuda de um martelo você encaixa ela e prende ela no lugar certinho. Tá? A gente vai fazer isso em todos os furos. Agora com a bucha já colocada, a gente coloca o parafuso, posiciona ele em cima da bucha e é só vir com o auxílio da parafusadeira e colocar ele no lugar. Bem simples e tá bem seguro, tá vendo? Ele não sai do lugar. Agora é só prender em todos os lugares. Madeira instalada, a gente vai instalar agora o quadro inteiro e eu já volto aqui pra vocês. Bom, agora eu já tô com o nosso esquadro, tá? De madeira fixada em toda a volta da janela. Depois de fixar todo o esquadro, a gente vai começar a fixar a tela. Eu não gosto de cortar a tela antes de colocar, porque conforme a gente vai dando o esticamento nela, a gente pode perder material. Eu prefiro já colocá-la com o foelho inteiro e depois cortar só no final. Pra poder grampear, ai eu esqueci de mostrar na hora que eu tava falando dos materiais, eu vou usar um grampeador desse pra madeira profissional. Mas se você tiver um daqueles grampeadores comuns mais grande, muitas vezes ele tem força, porque como essa madeira é pinos, ela é bem macia. Então se você tiver um grampeador grande em casa, ele também serve. Eu tô usando esse daqui porque eu já tinha ele em casa, porque a gente faz muitas coisas, então eu já aproveitei e já comprei. Eu vou começar a fixar a tela na janela e ir grampeando ele na madeira esticando, tá? Acompanha aí. Pra poder grampear, eu começo fazendo umas 3, 4 dobras na beirada, pra ele ficar mais grossinho aqui aonde eu vou grampear e o grampo depois não esgarçar, não arrebentar essa tela, tá? Então toda vez que for grampear, faz uma dobra de 2, 3 vezes pra deixar ele mais grosso antes de grampear. e aí e aí Depois de grampear toda a lateral, se você ver que algum grampo ficou solto, você vem com o martelo e dá mais uma fixada nele. Eu gosto de esticar as duas laterais primeiro, depois eu coloco, grampeio também a parte de cima e deixo a parte de baixo como a última parte que eu vou esticar, como eu não vou estar em cima da escada, eu vou ter mais firmeza para esticar ela e vir com o grampeador dando atenção na tela, então agora eu vou fixar o outro lado e eu já volto. Agora eu já estou com a tela toda fixada na janela, deixei só realmente a parte de baixo livre, a gente vai fazer a mesma coisa que eu falei para fazer aqui na lateral, vamos pegar a pontinha, dobrar uma, duas vezes para dentro e ele vai ficar mais curto do que a janela, essa é a intenção mesmo, porque agora a gente vai tensionar ele e grampear ele esticado para ele poder ter uma tensão aqui na tela, tá? É bem simples, a tela é bem elástica, é só você puxar, grampear que ela vai ficar no lugar. Vou fazer isso em toda a parte de baixo. Ah, mas antes de eu terminar aqui, deixa eu já pedir, deixa aquele curtir que me ajuda muito na divulgação dos vídeos e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo que passa por aqui, eu estou sempre trazendo dicas de tudo que se tem para fazer em casa, para economizar um dinheiro, deixar de contratar alguém para poder fazer e você mesmo colocar a mão na massa. É super fácil, não tem porque ficar gastando dinheiro, né? Bora terminar. Então é isso, finalizado, tela aplicada, a prova de penelongos, agora não temos mais problemas de penelongos, siriri, bichinhos de luz, nada dentro de casa, porque a tela impede bem, é uma tela resistente, uma tela que vai durar e esteticamente até que ficou, apresentavam, como vocês acham, como ela ficou no esquadro da parede, não ficou nada para fora, ela fica bem mais bonita, a tela é branca, ela fica quase que transparente na janela, não aparece e super fácil de aplicar, se eu conseguir, você tranquilamente consegue também, pode tentar que você vai conseguir. Então é isso, não se esqueça de deixar aquele curtir e se inscrever aqui no canal, gostou do vídeo, tem mais um monte de vídeos aqui no canal ensinando a fazer muita coisa bacana, de cozinha, horta, seja lá o que for, a gente traz vários tutoriais para vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!